A CIDADE NO BRASIL Tem alguma observação a ser feita aí, os nobres deputados? Não tendo, então coloco em votação e considero aprovada. Então vamos passar agora a ordem do dia. Discussão e votação de um requerimento, requerimento da minha autoria que solicita a realização de eventos online, o ciclo de seminários em comemoração ao dia do idoso. O mês do idoso, que é o mês de outubro, a serem executados pela Escola do Legislativo, também transmitido pela TV Al, serão três seminários sendo tratados temas que interessam aos nossos idosos, tais como a oficina da memória, onde nós levaremos os nossos idosos a práticas e exercícios para desenvolver a memória, fortalecer a memória dos nossos idosos, com técnicas, enfim. Não será somente uma reunião falando, mas será levado exercícios para que eles possam desenvolver e fortalecer a memória. A oficina de longevidade saudável, onde os participantes aprendem também sobre a importância do exercício físico e nutrição saudável. Oficina também de inclusão digital, onde os participantes aprendem sobre as novas tecnologias que estão à sua disposição para facilitar a sua vida. Teremos também mesa redonda a ser realizada em alusão ao Dia Mundial do Idoso, com o tema Qualidade de Vida Pós-Pandemia, palestra interativa com o objetivo de promover uma reflexão sobre as questões do envelhecimento e recomeço da vida a partir dos 60 anos pós-pandemia. Por fim, uma exposição fotográfica com os idosos, que são atletas, para promover a semana desportiva dedicada ao idoso, bem como atividades online ou até presenciais, nesse sentido, na primeira semana de outubro. passo o ídolo seguinte da pauta, coloco em discussão esse requerimento em votação, deputados que concordam, permaneçam como estão, estão aprovados. aprovado, né? Passo a palavra, agora, não sei se o nobre deputado Jair Mioto, ele se encontra, ele tem um projeto de autoria do deputado Vampiro para relatar. O deputado Mioto não se faz presente, eu acho, não, né? Estamos aqui, presidente. Ô, meu nobre, tem aí, com vossa excelência, um projeto de lei, né? Sim, senhor. A PL 0094.1 de 2019. Sim, senhor. Estou à disposição. Então, tem a palavra, vossa excelência, para relatar. Obrigado, presidente. Cumprimentar, vossa excelência, os demais deputados, deputadas da nossa comissão. Trata-se do projeto de lei 0094.1 de 2019, que veda oferta e ou contratação de empréstimo ou financiamento de qualquer natureza por meio de ligação telefônica para aposentados e pensionistas. Autoria, deputado Luiz Fernando Vampiro. Então, observada a página 1 que a matéria foi lida no expediente da sessão plenária dia 17 de abril de 2019, ocasião em que o primeiro secretário da mesa determinou na forma regimental o seu trânsito processual nas comissões de Constituição e Justiça, Trabalho, Administração e Serviço Público e Defesa e Direito do Idoso. O projeto foi preliminarmente admitido por unanimidade na CCJ, páginas 4 a 8. Na sequência, também aprovado por unanimidade na Comissão de Trabalho e Serviço Público, páginas 9 a 12. O fim aportou nessa comissão, recebi a relatoria conforme previsão regimental no dia 24 de abril de 2021. O voto. Ao analisar a matéria quanto ao mérito nos termos do artigo 144, terceiro, verifique que o termo objeto do projeto de lei 094.1 de 2019 é afeto da Comissão de Direito e Defesa do Idoso conforme estatuído no também regimental artigo 90 e que se reveste do necessário interesse público na medida em que a norma almejada é consona com o Código de Defesa do Consumidor notadamente como dispositivo no seu artigo 39 que proíbe por considerar prática abusiva que o fornecedor prevalecendo-se muitas vezes da fragilidade ou desconhecimento do consumidor em face à avançabilidade condição especial de saúde ou de situação social ofereça empréstimo de dinheiro por meio de ligação telefônica procedimento que se pretende corrigir e limitar com o fim maior de proteger parcela essa população sobretudo idosos aposentados e pensionistas na maior das vezes em condição de vulnerabilidade econômica e social ante o exposto no ambiente desse colegiado vislumbre na matéria existindo interesse da coletividade admitindo o seu mérito com o fundamento dos artigos de 44, 3º e 29, 3º do Rio Alesco conduz o voto pela aprovação do projeto 3094.1 2019 senhor presidente gostaria apenas de acrescentar que esta casa já aprovou e já é lei em Santa Catarina projeto parecido similar de nossa autoria que proíbe depósito na conta dos beneficiários do INSS de empréstimo consignado por meio de instituições financeiras e arrendamento mercantil então já é lei em Santa Catarina e parabenizo também o deputado do Rampiro por essa iniciativa de proteger esses beneficiários e por fim senhor presidente ouvindo atentamente a leitura de vossa excelência gostei muito do termo olimpíada dos idosos é isso mesmo quem sabe eu já estou com 51 que sabe daqui a pouco a gente já se prepara para depois dos 60 participar também obrigado presidente 54 obrigado deputado Jair Miodo eu coloco em discussão né alguém queira discutir coloco em votação os que concordam com o parecer do nobre deputado relator Jair Miodo permaneça como estão estão aprovados por unanimidade né unanimidade existe também um projeto que seria relatado pelo nobre deputado vampiro que deixou seu relatório concluído antes de assumir a secretaria de estado da educação que será lido por mim o parecer do projeto de lei número 0522 ponto 0 de 2019 inclui no calendário oficial de eventos do estado de santa catarina o junho violeta o mês da conscientização e prevenção contra a violência pessoa idosa o autor é o deputado Kennedy Nunes o relator deputado vampiro que agora assumiu a secretaria da educação o relatório trata-se do projeto de lei que inclui o calendário oficial de eventos do estado de santa catarina o juvo violeta o mês de conscientização e prevenção contra a violência pessoa idosa a proposição foi lida no expediente da sessão plenária no dia 18 de dezembro de 2019 aprovada por unanimidade na comissão de construção e justiça no dia 12 de maio de 2020 no dia 19 de maio de 2019 foi distribuído do projeto nesta comissão de defesa dos direitos do idoso e o relatório o voto cabe analisar nesta comissão assuntos relativos ao aspectos de políticas destinada a debater orientar e amparar as pessoas idosas assegurando a sua participação na comunidade defendendo a sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida conforme prescreve o artigo 90 do regime interno desta casa legislativa a matéria apresentada é meritória pois cria o mês de conscientização e prevenção contra a violência à pessoa idosa a ser celebrado em junho de cada ano o projeto de lei tem interesse público e ajudará a preservar o direito à vida dignidade do idoso no estado de santa catarina do exposto no âmbito desta comissão voto pela aprovação do projeto de lei 0 522 ponto 0 de 2019 nos termos da emenda substitutiva global 10 traço 11 devendo seguir os seus trâmites regimentais sala das comissões deputado sala das comissões luiz fernando vampiro deputado estadual então nós colocamos em votação ou discussão alguém queira discutir o projeto não havendo quem queira discutir nós colocamos em votação deputados que concordam permaneça como estão então aprovado por unanimidade então sem mais né não sei se algum deputado quer dar a palavra aí eu abro a palavra aí aos nobres deputados se alguém quiser se manifestar deputado Sérgio Motta só parabenizar a vossa excelência pela condução dos trabalhos Deus abençoe muito obrigado deputado Jaime Oto então não tendo mais quem queira usar da palavra encerro esta reunião ordinária muito obrigado a todos que todos tenham uma segunda-feira abençoada pelo nosso Deus um abraço a todos e aí um 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 O que é isso?